Então, quando a gente identifica um apego, pode surgir, não é a qualquer momento. Quando a gente identifica um apego, a gente deve não alimentá-lo e transformar os próprios apegos em ofertas. Então, se a gente sente que está se apegando a alguma coisa, oferta aquilo ao eu interno, faz a oferta daquilo ao eu superior. E o eu superior cuida de dissolver ou cuida de transmutar. Em geral, o eu superior dissolve esses apegos, nos apresentando coisas que ocupem a nossa atenção, mais do que aqueles apegos. Então, se alguém está apegado a uma pessoa, se ele pede ajuda, o eu superior pode fazê-lo encontrar algo muito mais interessante do que aquilo. Algo muito mais evolutivo, que ocupe muito mais e assim vai transcendendo essas coisas. Enfim, em qualquer dificuldade, em qualquer situação que a gente não consiga resolver conscientemente, entrega essa situação ao eu superior. E ao entregar, não fica com nenhum resto de preferência. Eu gostaria que fosse assim, eu gostaria que fosse assim. Porque se você entrega, mas gostaria que fosse de uma certa maneira, ele já fica olhando e deixa você experimentar. Então, quando se entrega uma coisa, nós não temos nenhuma ideia secreta a respeito daquilo. Entrega mesmo. E aí, as coisas se apresentam de forma que aquilo seja resolvido.